Fala galera, tudo beleza? O vídeo de hoje é sobre um dos maiores clássicos do mundo dos games, o nosso eterno Atari 2600, considerado por muitos como o pai dos videogames. Lançado em 1977 e chegando no Brasil oficialmente em 1983, o Atari foi um marco nostálgico, especialmente por ter sido o primeiro console de muita gente, sendo tão popular a ponto de aparecerem vários gibis da turma da Mônica na época. E mesmo que o Atari não tenha sido meu primeiro videogame, foi uma das minhas primeiras experiências com games, por isso eu tenho um carinho imenso por esse console. Por conta disso, o Atari tem centenas de ótimos games, e eu fiz a difícil missão de escolher os melhores games do Atari. Lembrando que essa lista é somente a minha humilde opinião, se concorda ou discorda, comenta aqui embaixo. Então se você já teve um Atari, ou algum dos vários clones deles que lançou aqui no Brasil, se inscreve no canal e dá aquele like, porque vídeo de qualidade dá trabalho pra fazer, e assim você me ajuda a continuar com o meu canal, tudo bem? Então sem mais enrolação, vamos ao vídeo. E em décimo lugar nós temos K-Stone Cappers, lançado em 1983 pela Activision. O jogo foi inspirado na série humorística K-Stone Cops de 1912. O game se trata de controlar o policial K-Stone Kelly, na captura de um bandido dentro de um shopping. Você tem que pular de obstáculos e passar por elevadores e escadas rolantes com rapidez e precisão, na missão de capturar o bandido. Muito divertido e engraçado, vale o décimo lugar na lista. Em nono lugar temos Enduro, considerado o pai dos games de corrida, e considerado até hoje como o melhor jogo de corrida do Atari. Serviu de inspiração para vários outros clássicos, como o nosso querido Top Gear. O jogo foi lançado em 1983 pela Activision, e foi um dos últimos games de sucesso lançado para o Atari. O jogo possui uma ótima jogabilidade, um bom sistema de som para os padrões do Atari, e um estilo gráfico de troca de telas de dia pra noite, algo incrível pros padrões dos games na época. Um clássico dos games de corrida que vale o nono lugar dessa lista. Em oitavo lugar nós temos Pac-Man. Pac-Man para o Atari foi lançado em 1982, sendo um port da versão de arcade lançado pela Nanko em 1980. Pac-Man é considerado um dos primeiros games japoneses a fazer sucesso no mundo inteiro. A versão do Atari, apesar de ser um pouco diferente da versão arcade, foi o game de Atari mais vendido no mundo, vendendo 7 milhões de unidades. E nem é preciso dizer que o personagem é incrivelmente famoso, fazendo parte de forma muito importante na cultura pop mundial. Clássico eterno que vale o oitavo lugar nessa lista. E em sétimo lugar temos Montezuma's Revenge, lançado pela Parker Brothers em 1984. O jogo é um pouco obscuro, mas ganhou um status de cult pelos fãs, graças a sua jogabilidade variada, bons gráficos e cenários bem construídos para os padrões do Atari. O game é inspirado no personagem Indiana Jones, e isso está bem explícito na capa do game. No game nós controlamos o explorador Panama Joy, que se aventura em um templo azteca em busca de tesouros e relíquias. No caminho você também encontra armas para te auxiliar, como espadas, tochas e amuleto, para destruir seus inimigos. Com bons gráficos e uma boa variedade de cenários e itens, Montezuma's Revenge fica com o sétimo lugar na lista. Em sexto lugar temos Adventure, lançado pela Atari em 1979. O game é considerado por muitos como o primeiro game de RPG lançado, pois muita coisa da sua jogabilidade existe até hoje nos games desse estilo. É também o primeiro game a ter um easter egg escondido, coisa que se popularizou nos dias de hoje. Adventure conta a trama de um cavaleiro que tem como missão levar o cálice sagrado ao Palácio Dourado. Nessa missão, no meio de vários labirintos, existem muitos itens e masmorras e vários dragões como inimigos. Um game considerado complexo e revolucionário para sua época, serviu de inspiração para os RPGs mais modernos como Legend of Zelda e Final Fantasy. Um grande clássico que vale o sexto lugar nessa lista. Em quinto lugar temos Bob's Going Home, lançado em 1983 pela Beat Corporation. E aqui no Brasil o jogo foi distribuído pela CCR. O game nos mostra as aventuras do garoto Bob, que precisa passar por diversos obstáculos para chegar na sua casa. O jogo não é tão famoso na gringa quanto foi no Brasil, mas é um clássico cult, já que foi um dos primeiros games no padrão aventura, estilo que se popularizou com Super Mario Bros. O jogo usa muito bem toda a capacidade gráfica e sonora do Atari, e sua música de fundo é lembrada até hoje com muito carinho. Engraçado é que a molecada na época falava quando o Bob chegava em casa, ele sentava e tocava piano, algo nunca esclarecido até hoje. E a maior curiosidade do game é de explodir a cabeça. A música nostálgica que toca no game inteiro é uma versão midi da música gospel chamada Why a Friend We Have Jesus, lançada em 1972. Se você tá duvidando, eu vou deixar o nome da música aqui embaixo pra você conferir no YouTube. E eu duvido que você vai dormir em paz hoje depois de saber disso. Por fim, Bob's Going Home é um game fofinho e inesquecível que vale muito o quinto lugar dessa lista. Em quarto lugar temos River Raid, lançado pela Activision em 1982, e um dos maiores clássicos do Atari, vendendo um milhão de unidades. River Raid é um dos games com melhor jogabilidade já lançado para o console, além de também apresentar ótimos gráficos. Ele é considerado o pai dos games de nave no estilo Shooter Up, sendo inspiração para games como 1942 e a série Raiden. Também é visto como um dos primeiros games simuladores de avião, já que pode diminuir e aumentar a velocidade do avião, além de ter que abastecer o veículo. Um excelente game de tiroteio aéreo, e um dos maiores clássicos do Atari, sempre lembrado, com muito carinho entre os fãs do console. Vale o quarto lugar dessa lista. Em terceiro lugar nós temos Pitfall, lançado pela Activision em 1982, e é também um dos games de Atari mais vendidos, vendendo mais de 4 milhões de unidades. Pitfall é também considerado um dos games pioneiros no estilo side-scroll, estilo extremamente popular na era dos 8-bits, com títulos como Castlevania, por exemplo. Pitfall é uma aventura de um explorador em uma selva perigosa, que precisa recuperar todos os tesouros pedidos no lugar, enfrentando pântanos, armadilhas e animais selvagens pelo caminho. O game tem gráficos muito bonitos e uma ótima jogabilidade, como a pitada de Indiana Jones e Tarzan. O game foi um fenômeno de sucesso, considerado um dos melhores games já lançados para o Atari até hoje. Vale com louvor o terceiro lugar dessa lista. Em segundo lugar temos Hero, lançado pela Activision em 1984, e sem dúvidas um dos games mais populares do Atari de todos os tempos. O jogo empolga pelos seus gráficos incríveis, e um sistema de som exótico que dava clima e tensão ao jogador. No jogo você controla um herói, equipado com um micro-helicóptero, um jetpack e uma arma laser, que tem como missão destruir paredes e inimigos para resgatar os reféns perdidos pelos cenários. Outro grande atrativo é o seu grau de dificuldade, que não é para qualquer um, o que torna o jogo ainda mais estimulante. Um clássico indispensável para qualquer fã do Atari, que merece com êxito o segundo lugar dessa lista. Em primeiro lugar nós temos Donkey Kong, lançado originalmente em 1981 para os arcades pela Nintendo. Ganhou a sua versão para o Atari em 1982, e é até hoje um dos jogos mais vendidos de todos os tempos, e também o primeiro game da Nintendo a fazer um sucesso mundial, fazendo parte histórica da cultura pop até os dias atuais. Donkey Kong é uma paródia do clássico filme King Kong, e conta a história de Jumpman, que mais tarde se tornaria o nosso querido Mario, que precisa salvar a sua namorada do terrível gorila Donkey Kong. Donkey Kong é um jogo de plataforma e ação, onde se deve passar por inimigos e obstáculos, para chegar até o gorila, e assim passar para os próximos níveis. Muito divertido e viciante, o game é apreciado pelos saudosistas até hoje. O game gerou duas das maiores franquias de games da história, os amados Super Mario Bros. e a saga Donkey Kong Country. Donkey Kong é o primeiro grande clássico da Nintendo, que já chegou mostrando seu grande potencial, e merece o primeiro lugar nessa lista. Então é isso galera, esse foi o meu top 10 dos melhores games de Atari, espero que você tenha gostado de relembrar alguns clássicos da sua infância, e se gostou desse vídeo, dá o seu joinha, comenta aqui embaixo a sua opinião, e se inscreve no canal, assim você me dá mais força para continuar o meu humilde e nostálgico trabalho por aqui, certo? Então nos vemos no próximo vídeo, falou, valeu, abraços, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus